Olá, eu sou a Cláudia, acadêmica da 6ª fase do curso de odontologia aqui na Infavest. Cursar odontologia sempre foi um sonho, sempre gostei de ajudar as pessoas. Nessa profissão, além da gente transformar vidas, a gente traz o sorriso de volta e podemos trazer alegria para o paciente. O curso de odontologia requer muita prática e um dos diferenciais que encontrei aqui foi que temos aulas práticas desde o início do curso. Temos aulas no laboratório, na pré-clínica, para depois realizar os atendimentos aqui na Clínica da Saúde. A partir da 5ª fase, realizamos atendimento para a comunidade e essa experiência vai nos ajudar ainda mais para a nossa vida profissional. Temos aulas e atendimentos em diversas áreas da odontologia, o que vai nos ajudar a escolher qual área iremos atuar no futuro. Então, se você sonha em cursar odontologia assim como eu sempre sonhei, venha conhecer a Unifavest. Tchau!